Bispos de todos os países nomeados nos últimos 12 meses pelo Papa Francisco foram recebidos hoje no Vaticano. Obediência e humildade foi o que o Papa pediu aos novos bispos. No encontro de hoje, Francisco confiou a eles a tarefa de guiar os fiéis com discernimento, sem protagonismos ou narcisismos. Afirmou que somente quem é guiado por Deus tem título e credibilidade para guiar outras pessoas. Os bispos participaram de um curso de formação em Roma. Participam 20 bispos brasileiros. Francisco orientou que o discernimento do bispo é sempre uma ação comunitária e chamou a atenção para a necessidade de ouvir padres, diáconos, leigos e todos os que podem oferecer uma contribuição útil. Por fim, o Papa pediu que os bispos se esforcem para dialogar e acompanhar a todos com paciência.